Fala família de fibra, como é que vocês estão rapaziada, vocês estão de boa, estão suave, estão daquele jeitão? Se está, deixa aí nos comentários, se não está, trate de ficar, beleza? Rapaziada, vocês lembram que eu tinha mencionado, eu tinha falado para vocês que a gente ia estar adquirindo um trinca-ferro? Pois bem, olha lá atrás, fomos atrás desse trinca-ferro e conseguimos aí um casal de trinca-ferro. É, faz muito tempo que a gente não fala de trinca-ferro aqui, desde que o Agostinho morreu, eu desanimei de trinca-ferro, quem é mais antigo no canal lembra do Agostinho, da Bebel, é um casal de trinca-ferro. O que que acontece? O Agostinho morreu, até hoje não sei o motivo que levou ele, ele vinha a óbito, mas o que interessa é que foi, morreu. Então vamos lá, depois dele, que eu acabei dispondo da Bebel, eu fiquei meio desanimado de trinca-ferro e falei para mim mesmo que eu não ia mais criar trinca-ferro por enquanto. Falei, não, vou parar esse negócio de trinca-ferro, não quero mais, fiquei meio chateado com a perca do Agostinho e decidi não criar mais trinca-ferro. Só que muitos dos inscritos, principalmente no Instagram, tem muita dúvida referente a trinca-ferro e por esse motivo eu decidi trazer aqui para vocês, para a gente estar falando mais sobre trinca-ferro, estar puxando aí roda, é uma... é algo a qual eu tenho que ser honesto a dizer para vocês que eu vou adquirir conhecimento nessa área, ok? Eu não tenho... Rapaziada, peraí, prendeu um trem aqui no meu dedo, Deus me livre. Prontinho, agora eu estou zero. Rapaz, entrou um trega aqui no meu dedo que a minha marinha está incomodando. Pois é, rapaziada, então decidi trazer ele para a gente estar puxando de roda, puxando a baderna, campeada, se ele for um pássaro que possa ir para mato. A gente vai estar campeando com ele e estar levando para mato junto com o Separeia. Eu acredito que, pela história desse passarinho, que ele não vai dar mato, o que ele não vai ser um pássaro bom e mato, mas enfim, o que importa é que a gente vai voltar aí a trabalhar e falar mais sobre trinca-ferro. O meu intuito aqui com esse casal de trinca-ferro é tentar tirar filhote. Eu nunca tirei filhote de trinca-ferro, ok? Nunca tirei filhote de trinca-ferro e nunca puxei um trinca-ferro na roda, nunca. Mesmo o Agostinho, eu gostava muito do Agostinho, só que eu nunca puxei ele em roda. Não posso nem explicar para vocês os motivos. Sei que eu nunca puxei ele, era um pássaro de estimação, eu gostava de ter ele, de ouvir ele, eu gostava de passear com ele nas proximidades aqui da minha casa, então nunca me interessei em puxar ele. Depois da ida dele, a gente parou. Temos aí, não sei, eu acho que uns 5 meses, 6 meses que a gente não mexe com o trinca-ferro. Então vamos lá, né rapaziada? Eu vou estar mostrando esses trinca-ferro para vocês. Não sei se ele vai cantar, está cantando, beleza? Não está frio, não peguei um pássaro frio, inclusive foi puxado na roda esses dias. Deu uma cantada aí de 105, foi 103, um negócio assim. Só que antes de passar na mão desse rapaz que colocou ele para cantar, tinha passado na mão de outro, o cobre já tinha corrido em baderna, ok? Então é um pássaro que eu peguei mais com a finalidade aí da gente estar trabalhando a questão de filhote. Eu vou estar tentando tirar filhote com esse pássaro. Eu vou estar mostrando ele para vocês e fica ligado, deixa nos comentários qual a sua dúvida referente em criação de trinca-ferro que a gente vai estar trazendo um vídeo aqui, respondendo, ok? E fica ligado que a gente vai estar tentando tirar filhote desse menino. Se Deus quiser a gente vai tirar, ok? Bora lá, deixa eu mostrar ele para vocês. Aqui rapaziada. Aqui está a fêmea. Né garota? Aqui está a fêmea de trinca. Deixa eu pegar ela mais perto aqui para vocês. A gente te filmar pai, pelo amor de Deus, se fale de coisinha. Está aqui, essa é a fêmea. Mas está dando uns cantinhos ali, ó. Mais bagunçou, vê se ele está arrumando. Aqui é a fêmea, moleque. Agora, vamos ver o macho, né rapaziada? Está lindo de pena, rapaziada. Todos os dois. Mas está um pouco feio, mas está bonitão também. Está top. Vou botar aqui para vocês ver o macho. Olha a pintura desse trinca-ferro, rapaziada. Olha. Vai dar uns cantinhos. Está aqui o garotão, rapaziada. Esse é o trinca. Top, né? Olha a ideia. Então, rapaziada. Esse é o trinca-ferro que a gente vai estar trabalhando aqui no canal agora. Então, se você não faz parte da família, já se inscreve aí. Que a gente vai estar falando muito sobre questão de alimentação, sobre questão de farinhada. Eu falava muito sobre farinhada, sobre saladas. Que eu costumo servir aqui para os meus trinca-ferros. Está começando a se soltar, hein, pai? Então, é isso aí, rapaziada. Esse vídeo é somente para apresentar aí o casal de trinca-ferro. Se você quiser me dar uma ajuda aí para arrumar um nome para esse trinca-ferro e para essa fêmea, fica à vontade, beleza? Vamos embora. Vamos lá. 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 Vamos lá.